Correia dentada com 300 mil quilômetros Nessa Hilux Bloco K a troca de correia é de 150 em 150 mil km Aqui Toyota Hilux 2.5 2008, único dono Eu troquei essa correia a 150 mil quilômetros atrás Não Estou trocando novamente aqui A correia dentada da caminhonete Show de bola? Vocês vão conferir agora aqui como que essa caminhonete se comportou Nesta, nesses 150 mil km Vamos trocar junto da tampa de válvulas Vamos fazer mais alguns serviços aqui Essa caminhonete é especial É do meu amigo da Hilux Prato Já tem vídeo dele, já tem outros vídeos dele Tem foto dele na comunidade Eu já contei a história dele, né? Se não contei Eu vou fazer o seguinte No vídeo eu reforço a história dele novamente Como aconteceu, beleza? Senhoras e senhores Mas vamos conferir a troca de correia dentada Após a vinheta Mais ou menos Mais ou menos Senhoras e senhores Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonete classe A Sabe o que eu estou tão feliz assim? Que eu estou esfuziante O meu amigo da Hilux Prata está fazendo serviço Ele está ali, ó O meu amigo Está aqui ele aqui, ó Certamente que sim A caminhonete fechou 300 mil km Oh, é sensacional, né? Você tem uma caminhonete Que você tem ela a 300 mil km É sensacional, né? Ele tem ela desde novinha Está com ela 2008, 2023 15 anos com ela, 300 mil km E desses 300 mil km Eu acho que eu estou mexendo com ela Uns 250 mil Acho que é aqui conosco aqui E está aqui Vem fazer conosco Ontem foi feriado Ele me mandou uma foto Ô, meu amigo Acendeu o Lute Belt aqui, meu amigo Falei, calma, calma Só correio adiantado Pode adiantar tranquilo aí Tem a margem de 1.000 km para você rodar Aí ele já veio no outro dia Que é hoje Está aqui agarrado na orelha Vocês viram aí Na introdução do vídeo Como é que está a correia? Pois é Vamos lá conferir a caminhonete? Certamente que sim Olha só que beleza A correia adiantada, senhoras e senhores Olha aí Eu estou até espantado aqui, ó De como que ela está boa Nesses 150 mil km Vou até confirmar A quilometragem dela Sensacional, né? Tem o vazamento aqui Na junta do tampo de válvulas A gente vai tirar aqui A puleia do comando também Já vamos conferir o retentor Conforme for Nós já troco o retentor Do comando de válvulas também Tem o vazamento aqui Um vazamentinho ali Vamos dar um talento aqui no motor Olha só como é que está o motor Aqui, ó Mais um vazamento aqui, ó Esse vazamento crônico da Hilux Na junta da tampa de válvulas Vamos dar uma lavada Nesse motor aqui já também Vamos deixar esse Vamos deixar protocolizado já O serviço dessa Hilux prata aqui Do nosso amigo Sensacional, né? Senhores e senhores Então aqui, ó Segunda troca de correia Certo? Deixa eu ver se chegou a essa dela aqui já É 300 mil barros 300 mil Aqui, ó Olha lá 300 mil e 70 quilômetros Ele me ligou ontem 2008, 2008 Ele ligou ontem e falei Não, fica tranquilo É a correia dentada E por que que ele é amigo Da Hilux prata? Vou contar nesse vídeo aqui também Essa caminhonete Há uns Eu acho que uns 12 anos atrás 10, 12 anos atrás Ele fez um serviço Eu não tinha secretária A oficina estava Nós tínhamos acabado de mudar pra cá Tava sem secretária Eu estava No momento eu estava ausente Aí o pessoal pegou assim, ó Pegou aquela O Nem a Oeste Não foi nem a ordem de serviço Não abrindo nada Pegaram só a A ficha da caminhonete E escreveu assim Amigo da Hilux prata E colocaram assim Pastilha Disco Amorcedor 914 reais Não pegou o nome Não pegou a placa Não pegou O telefone Não colocou a data Nada Quando eu cheguei Tinha uma nota A ficha escrita assim Amigo da Hilux prata 914 reais Falei, quem que é essa pessoa aqui? Não, o seu amigo da Hilux prata É, Hilux prata não tem muita, né? É pouquinho a Hilux lá que tem Se fosse uma Hilux amarela Eu saberia quem era Mais prata Falei, gente, isso aí Se o cara voltar pra pagar isso aí É milagre Joga fora Deixa pra lá Passou acho que dois dias No máximo Três no máximo Chega o João Oh, meu amigo Falei, João, vamos lá Que tal, não sei o que Vou pagar meu serviço aí Falei, como assim? Meu serviço, quanto que é? 914 reais Falei, olha gente Se não é o João Se não é ele Não vinha pagar mais, gente Ele não anotou nada Ele não assinou nada Ele só sabia que tinha uma conta aqui Aí virou amigo da Hilux prata Tá vendo? É por isso que lá no Verbe Tinha honestidade na Wikipédia Tá a foto do João lá É ele aqui Fala, João E aí, João Você veio pagar aquela conta, João? Vem pagar Você é o cara, hein, João Obrigado Show de bola, hein Aí, ó Muito obrigado Então, senhores e senhores Por isso que ele é um amigo da Hilux prata E ele me ligou ontem Mandou a foto pelo zap Falei, calma, João Amanhã não resolve Ok, estamos resolvendo pra ele Beleza? E vamos dar aquele talento Pra vocês aqui Vocês já conhecem O protocolo Águia aqui Nesse serviço de troca de correia dentada E olha o alojamento da correia A gente vai olhar Vamos É Dar aquela higienizada aqui Depois a gente confere Com a correia nova no lugar Show de bola? É isso aí Aproveitando aqui Esse vídeo da Hilux Do nosso amigo Olha isso aqui Tenta movimentar aqui, Messias F250 4x4 O cliente até mandou um vídeo pra mim Netão, o que é isso aqui, Netão? Assiste o vídeo do cliente aí Rolamento 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 Vocês viram aí? Olha só Rolamento de agulha Desbulhou O rolamento Todo Olha lá Olha o pó de ferro Derreteu o sensor do ABS F250 4x4 Aí senhoras e senhores Eu falei pro cliente Falei Pode parar a caminhonete Chama o guincho E não vem rodando Não volta rodando Ela tava uns 100 Quase 200 quilômetros daqui Falei Pode voltar De guincho Essa roda vai cair Vai fazer uma lambança Que eu não faço nem ideia Do que pode acontecer Então Como completo aqui Dessa caminhonete Impressionante, né? Chama-se 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 Se inscreva. 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 Já lavou. Ganhou uma revisão no motor. Certamente que sim. Eu estranhei, vou falar a verdade. Por isso que eu não cantei a pedra. Eu estranhei que aquela corrente estava muito limpa, 450 mil quilômetros. A gente viu aqui e foi trocado com 288. Um outro serviço que a gente fez. Vamos ver o seguinte, vamos voltar a correr para o lugar. Vamos voltar a correr para o lugar, beleza? Vamos colocar a mesa e correr lá no lugar dela. Tranquilo? A luz do T-Belt acendeu. Vamos lá. Essa luz do T-Belt acende está relacionada a um sensor no painel. Não tem nada a ver com o estado da correia. É lá no dome. Por isso que acende. Então, é normal isso aí acontecer. A gente checou aqui antes de colocar o kit novo. Falei, vamos dar uma olhada. Foi trocado, beleza? Foi trocado. Então, o João ganhou uma revisão no motor aqui já. Com 12 mil após a troca, dei uma lavada para ele aqui. E tudo. Mas, a junta trocar aqui. E está tudo beleza. Beleza? Beleza, João? Beleza. Então, é isso aí. Não precisa trocar, não. Tira a correia fora. Certamente que sim. Ô, João. Você perguntou para mim aqui assim agora. Vamos colocar uma nova? Vamos no... Eu falei, não precisa. Está com 12 mil só essa correia. Ele falou, mas vou perder a mão de obra. Aí, o que eu falei para você? Não vai cobrar a mão de obra. Ganhou lavagem no motor. E a limpeza ali na correia? Limpeza na correia e vai trocar o vazamento. Então, senhoras e senhores. Como? A gente estava falando sobre isso aqui agora. É... Bom, bom, erro. Como o João é nosso amigo, ligou ontem, já foi mexendo. Deveria ter feito ao contrário. Conferir depois. O melhorado falou, rapaz, eu estou achando que eu não queria correr. Aí eu falei, eu também. Resumindo. Como ele devia ter checado no histórico da caminhonete lá, a peça se foi trocada ou não. Então, foi uma falha nossa aqui no processo. Vagilizar, tá? O João quer ir embora, faz não sei o que. Resolvemos. A correia não precisa trocar. E a gente vai fazer o que? Porque a gente vai montar de volta lá sem cobrar mão de obra, beleza? Não tem mão de obra na correia dentada aqui nesse carro. A gente deveria ter olhado isso aí. Vamos pagar o Luiz de Belt, que da outra vez a gente comentou com ele, ó. A correia está trocada, vai pagar só o Te Belt. Beleza, senhoras e senhores? Se gostou aí, fala nos comentários. Entendeu? Deveríamos ter olhado o histórico pra depois desmontar. Mas o João falou, não, troca o pé, já desmonta aí. Ele já entrou, nós já metemos já pra cima e aí depois nós vimos que não precisava. Essa história, tá me lembrando? Aquele cara, ele tava na balsa assim, ó. Eu vou pegar mais da fermanente aqui pra ver se eu abafo um pouco o barulho da chuva. Ele tava na balsa e aí chegou um cara se esbaforido. Chegou correndo assim. Geraldo, Geraldo! A sua esposa, a Margarete, tá passando mal. Ela vai perder o bebê. Ele tava no meio do rio. Esse cara, quando eu vi o rio, ele correu assim, olhou assim com os quatro cantos. A balsa não ia parar. Ele pulou da balsa, ele nadando assim, ó. E foi, meu Deus do céu, a minha esposa, Margarete. A Margarete, ela... Aí ele ia ficar lá morrendo e cansado. Ele falou, peraí. Minha esposa não tá grávida. O nome dela não é Margarete. E eu não me chamo Geraldo. Pois é. E algumas vezes na nossa vida, o senhor, mais do que ação, é planejar um pouco a ação. No Brasil, leva-se um ano pra projetar um edifício e oito anos pra construir. No Japão, leva-se três anos pra projetar um edifício e dois anos pra construir. Beleza? Então temos aqui um ensinamento de final de ano pra vocês aqui, eu e o meu amigo da Hilux Prata, o grande John. Né, John? Fala assim, certamente que sim. Certamente que sim. Aproveitamos que estamos com a caminhonete do John aqui, olha aí, ó. Força-tarefa águia, menino chinês e muso caprichoso. Olha só. Olha lá. Kit conforto. Kit conforto. Troca de óleo. Troca de óleo. Revisão águia 1. Olha os componentes aqui, devidamente protocolizados. Olha aqui. Tudo protocolizado. Então, o que eu falei? Ah, já que estamos aqui, estamos fazendo, ó, limpeza da travessa onde escorreu, quando você troca o filtro, pingo um pouco e óleo, limpeza da travessa aqui. Eu falei, já que estamos aqui, vamos mostrar essa caminhonete. Outra aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Mais uma S10, fazendo revisão também. Troca de óleo e filtros. Aí, ó. Pessoal agarrado na orelha aí, ó. Também protocolizando, tirou as peças para protocolizar. Sensacional. E estamos aqui, em nome do nosso amigo da Railux Prata. Então, senhores e senhores, como eu já falei para vocês em diversos vídeos, erros acontecem. O que acontece é permanecer no erro. Eles falaram, ah, ele já autorizou trocar a correia. Vamos trocar. Não, não. Não precisava trocar. Faz a nossa, não vamos colocar nada aqui. Tudo aqui para ele, na faixa aqui. Presente de Natal. Presente de Natal do John. Então, senhores e senhores, a correia dentada continua a mesma, mas a parte aqui da tampa de válvulas, fizemos uma... A troca da junta da tampa de válvulas. Ganhou a limpeza com o radiador. Tem uma lavada no radiador, olha lá. Lavou o radiador. Não, não é com muito não, mas estava mesmo. Tranquilo. É isso aí, senhoras e senhores. Daqui a pouco a gente escuta novamente... A melodia daquele motor 2.5 ali. Railroad 2.5, único dono, 300 mil quilômetros. E aí, aqui a Land Cruiser, está aqui acabando aqui agora. Só que a Land Cruiser também é 2008, mas é de 600 mil quilômetros. Aqui, olha o motor de partida dela. Chegou originalzão, olha. Eita, nós. Vamos colocar aí, vamos terminar o serviço, senhoras e senhores. Mas aqui, ela tem o vídeo da troca do motor de partida com os coxinhos. Essa aqui tem o vídeo dela. E aqui está 2.5 aqui. Único dono também. Essa aqui usou basicamente dando assistência na fazenda aqui em Sinop. Essa aqui usou viajando na América do Sul. Cada caminhonete na sua aplicação, né? Ambas 2008, ambas único dono. Interessante. Essa concepção, né? São 2 caminhonetes. Uma voltada realmente para o trabalho e andou 300 mil km. Essa aqui. Basicamente a mesma idade para as viagens. 600 mil km. Falta 10, hein? Olha aí o John. Fala aí, John. Firme. Senhoras e senhores, olha aqui. Milionário acabou o serviço agora. Certo? Tão corredentada. Foi só um talento. Lavou tudo o motor. Lembra do começo como é que estava esse motor aqui? Olha aí. O T-Belt. O T-Belt apagado. Olha lá. Chave está com você aí? Soltou a chave. Cadê a chave? Chave está aí? Você aí? A chave. Olha o chaveiro aqui do John. Olha aí. Olha que chaveiro style. O T-Belt. O T-Belt. Olha lá. Está aceso, né? Você dá partida e apaga. Pronto. 300 mil e 71 km. O amigo da Hilux Prata. O cara mais sério que eu conheço. Que é fera, hein? Sensacional. Olha a melodia do 2.5. Olha a melodia. Olha. 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 Show de bola, senhores e senhores? Então é isso aí, John. Obrigado. Vamos lá. Gostou? Às vezes acontece. Isso aqui chama-se falha de comunicação. Ou como diz o coach, ruído na comunicação. A gente já partiu para trocar a correia e nem olhou se precisava. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua casa-dente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e aquele abraço. Tchau, 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 tchau.